Oi gente tô tentando dormir todo dia Fernanda só dorme a partir de duas horas da manhã e acorda por nove nove herniaItria está comuppei a cantor não dá para cantar o rojo São exatamente o que uma 4h e 40 da manhã e é cantando direto, direto, todo o resto de mim eu não posso dormir nada, eu só dormi, tu vai estar meio cheio aqui nas coisas, filho, só posso dormir depois que a Fernanda dorme, na hora que a Fernanda acorda, eu tenho que estar acordado, tá, filho, passar o dia no pé, eu sempre vi que ligada aqui pra ela, ai, te rir pra não chorar, nossa mãe, quero ver que eu não tiver velha, você vai ficar acordada, cuidando de mim, viu, ei, não fuja não, vem pra cama, ai meu Deus, é uma princesa, vai fazer xixi, oh meu Deus, é uma princesa, essa princesa de mamãe, vai fazer xixi agora pra dormir, né, Vivi, né, é, gente, a Fernanda grita baixo, o ouvido da mãe tá doendo, ai meu Deus, a Fernanda grita tão alto que vai lá dentro do meu cérebro, eu fecho os olhos, a Fernanda sempre dormiu muito bem, só que esses dias, acho que é por causa do calor, porque é muito, muito quente, ela não tá conseguindo dormir, ela, ela tá indo dormir mais de duas horas da manhã, então, eu tenho certeza que é por causa do calor, eu entendo a bichinha, porque eu também não consigo dormir, eu entendo ela, é interessante, gente, ela acorda, é nove, nove e meia da manhã e passa o dia todo dia correndo pra um lado, ei menina, não para não, não para, não para, não para, não para, e eu corro atrás dela, subo escada, vou para, vou para um lado com ela, vou para outro, ei, a polícia é grande, não é, Fê? Então, vocês, o nome do vídeo vai ser passe na madrugada comigo, a Fernanda Sofia, e vocês vão só ouvir aqui nossas vozes, vão ver nossas caras, não é, Fê? Fê? Fê, Fê, deixa eu te falar uma coisa, Vamos dormir Olha, já vai dar duas horas da manhã Já são uma e quarenta e cinco Vamos dormir amanhã Você acordar cedo Eu vou te levar pra piscina Vamos, filha, dormir Amanhã você vai passear na piscina Vai visitar lá a sua piscina Mamãe vai levar você lá no apartamento da gente Pra você tomar banho de piscina Quer não tomar banho de piscina? Pra isso tem que dormir agora E acordar amanhã cedo A mamãe já tá com sono, Fernanda Vamos dormir Me dá esse pente, me dá o pente Me dá o pente Me dá o pente, Fernanda Fernanda, me dá o pente Me dá o pente É pra me dar a gaiatinha Ai, que essa Fernanda tá ficando muito esperta Tá repetindo tudo Me dá o pente Me dá Eu aperreio ela pra ela falar Me dá o pente Me dá o pente Me dá o pente O pente Fala Fala, Fernanda Me dá o pente Você vai sair não? Você é esperta A minha sai perto de mim Pra eu dar a perrear ela Fernanda, você é muito esperta Deita aqui Deita do lado da banho Fê Por que que tu é tão espertinha? Filha Vamos dormir embora Tá na hora, meu amor Descansar Me dá esse pente Tu vai se machucar com esse pente Deita aí Bota a cabecinha aí Vamos dormir Tu passou o pente da mamãe Que rasgou a perna da mãe Filha Esse pente Você vai se machucar Porque ele é fino Dá pra manhinha Me dá Seja boazinha Papai do céu Gosta de criança Boazinha Dá pra manhinha Me dá Dá o pente Pra mamãe Me dá Dá Bota na mãozinha Como? Oh, meu Deus Vai dar, mamãe Vai dar Obrigada Tá bom? Como você é boazinha Meu Deus É o pente A mamãe Como você é boazinha Vamos dormir, meu amor Vamos Deita aqui a cabecinha Como você é dormir Bota a cabeça no ombro da mamãe Já fez xixi, né? Vamos dormir Porque eu tenho que esperar você dormir Lógico Quando eu posso deixar você acordada Então quando eu acordar você Tem que botar na casa Cabeça pra baixo, né? E quando você dormir Mamãe ainda vai pôr a fralda em você Sabia? Botar a perninha aqui em cima da mamãe E vou a mim Mimim, né? Dá boa noite aqui pras tias Boa noite não Bom dia, né? Dá bom dia pras tias, dá Porque tias Vocês Não estão vendo nossa cara Tá tudo escuro Pra mamãe fazer eu dormir, né? Fifi, canta aquela musicazinha Que você tava cantando? Ai, como é a música? Como é? Ai, amor Como é, Fifi, a música? Meu amor Como é, Fifi? Esqueci Canta a música Canta o que tu tava cantando Canta Canta a música Canta o que tu tava cantando Eu te amo Ai, ai Eu te amo Bora Ai, eu te amo Canta a música Vai Ai, eu te amo Meu amor Canta a música A galinha pitadinha Que ela fica se declarando Pro pintinho Vai Ai, eu te amo A mamãe é a galinha Você é o pintinho Você é o pintinho É o pintinho da mamãe Eu sou a pintinha da minha mãe Ai, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo Canta, Fé Canta Tão lindo Pra você cantar Canta Ah, eu te amo Meu amor Canta Canta, mãe Canta pra mamãe dormir Pronto Bota a mamãe pra dormir Canta pra mamãe dormir Canta Ah, eu te amo Canta Canta pra mamãe dormir Canta Fernanda dormiu Graças a Deus Peguei ela no braço Balancei, balancei Ela dormiu São exatamente 1h54 Minutos da manhã A Julinha Que é minha prima Porque eu tô na casa dela Vocês sabem, né? Ela não suportou mais ficar aqui não Meu filho Nesse rirbuliço A própria A bichinha A gente Expulsou ela A bichinha já tá indo dormir Na casa da amiga Tá aqui o colchãozinho dela Que ela dorme Nesse colchãozinho Porque lá Tomei de conta da cama dela O colchãozinho dela Onde tá Raiz por cela Pra casa da amiga Então Estamos assim Mas, gente Tá um calor Grande Grande Fernanda dormiu agora Vou ajeitar aqui umas coisas Botar a fralda Nela, né? Porque quando ela dorme Eu boto a fralda Quando ela acorda Eu tiro a fralda É, raramente Ela faz xixi na fralda, né? E eu vou tomar banho Porque tá um calor horrível Tá pegando fogo Tô com dois Eu vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui, ó Ó São dois, dois E ainda tem esse negócio aqui, ó Pra gelar aí Mas Confesso Tá gelar, né? Aí Confesso que não tá gelando nada não, gente Tá muito calor Muito calor Eu tenho que tomar banho com água fria Porque eu tô guardando água nos baldes Pra ficar bem friazinha Pra gente tomar banho E tá pegando fogo Fernandinha não gosta Gente Ai como eu tô feliz Eu dormi Esqueci de botar a fralda Descartar pra Fernanda, né? No calor danado Fui tomar banho E me deitei Esqueci de botar a fralda Da Fernanda E Fernandinha acordou Não fez xixi Não fez xixi na cama Meu Deus Que orgulho Dessa moça De mamãe É muita felicidade, viu? Tá muito moça Essa menina Ei Tá bom dia Pra você, mamãe Tá bom dia Aqui, ó Fala bom dia Tias Diz bom dia Tá bom dia, mamãe Tá Fala bom dia Cadê o bom dia? Cadê? Diz Bom dia Fala Vamos fazer xixi Não fez xixi na cama Tá uma princesa da mamãe Princesa Mamãe tem uma princesa em casa A cara de preguicinha Olha a cara Dessa mocinha De mamãe Aqui na mamãe, ó É porque que eu amo Tanto essa menina Gente Olha o que o Pernando tá aprontando Quando eu faço almoço Entrou dentro do balde Ó o balde Ó o balde Eu encho o balde de água Pra ela Não vai fazer o balde assim Ela entrou Minha nossa senhora Pronto Pronto Agora a Fernanda Vai querer viver o dia Dentro desse balde Pronto Gente Olha onde a Fernanda está Vai tomar banho Na piscina dela Tá aqui No nosso apê Tem que passear No nosso apê Entendeu Tô levando ela pra piscina E Fê Fê vai subir agora Vai pra piscina Né Fê Eu quero ver a felicidade Vai Fê Fê Entra Ela já reconheceu Que felicidade Mãe Olha aí Gente Meu Deus Ó Tem parquinho Tem academia aqui Aqui gente É um apartamento Tá alugada E perver Curtir A piscina Não Não Fernanda Tem que tirar o vestido Ai meu Deus Gente Como eu estou feliz De ver essa menina Vem aqui Nessa piscina dela De volta Depois de um ano Um cresceu Fernanda Não Fique só aqui Na pequena Ai meu Deus Filha Filha E aí Fernanda Sofia Para com isso Não pode Você só pode ir na grande Com a professora Da nova Passou Não pode Passou É sério Gente A menina Quer Porque quer Vim Para maior Eu não estou Preparada Para tomar banho De você Não Não vai Se você Ficar teimando Você vai sair Da piscina Se conforme Com o que é seu Ai que susto Meu Deus Foi por pouco Eu segurei ela Porque ela ia por lá E eu ia pular Com roupa e tudo Para pegar A Fernanda Ia sair Toda molhada A Fernanda A força Com a manhã Fica quietinha Isso E pede o risco Isso De novo Chocola Vai Vai. Sobe. Vai. Sobe. 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 E pé. Não pode desligar. Pé. Sobe. Isso. Isso. É. Tá importanta. E aí É. E aí E aí Obrigado.